Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo da Zest Cup, o confronto entre Stamway versus Unijambist e vamos lá pro jogo, velho. Agora a gente vai ter ninguém mais, ninguém menos que ele, Inretosukenil, eu não sei que porra de nick é esse, mas é o Jean do Abismo. Temos também o Zepin no Sajda e por último, mais ou menos importante, o Ultimate DZK, eu achei que seria o Xangai, não sei se o Xangai não pôde comparecer nesse primeiro dia ou se ele tá jogando a outra partida, mas temos o Ultimate DZ e é isso. Do outro lado, na Unijambista, Eliardewi de Uper Mago, Whale de Shellor e o Dark Yenny de Uper Mago, velho. Shellor, Uper e Ekaflip, eles têm talvez duas erosões se o Uper Mago usar, mas é possível que ele não use. O Shellor aparentemente tá de entrave, bufou o Syncro, bufou o Quadrante, ruxou sua equipe pra cima, bufou o pé nos caras e é isso, velho. Escondeu o Quadrante aqui, mas ainda ficou no alcance pra bufar todo mundo. Bela jogada do Shellor pra um turno 1, né? Já conseguiu colocar o seu time pra frente ofensivamente pra tentar ruxar os ruxadores, mano. A gente tem por histórico que os times que ruxam os ruxadores costumam se dar mal. Pra quem tá chegando agora, esse é o formato, né? A Zest Cup é um formato de campeonato que se assemelha bastante aí com o Goal Terminator. Já tem um vídeo no canal explicando como esse formato funciona e apresentando as equipes que vão participar dele. Tem gigantes nomes, o time do Jean do Abismo, por exemplo, é um dos favoritos ao título. É inclusive atual campeão. Eles ganharam a primeira edição da Zest Cup nesse ano de 2022. E agora estão disputando a edição aqui, eu acho que é de verão, né, mano? É, de verão. É porque é verão da França, né? É o Zest Cup de verão, edição número 4. E é isso. O Ultimate começou muito bem. Colocou o Shellor e o Quadrante no estado de gravidade. Acabou ficando um pouco exposto ali, mas faz parte também, né, mano? Não dá pra fazer milagre. Ele ainda tirou 3 pontos de ação do Eka Flip, que tem 50 de esquiva PA. O Eka Flip, por sua vez, deu erosão dupla já pra cima do nosso Crazinho. O Cra tem bastante resistência a tudo, só a água que tá um pouco baixa. Quem joga na sequência é ele, Jean do Abismo, mano. 10 pontos de ação, 6 de movimento. Já começou bufando ali a Papatudokarga, 1 de 4. Ele tá com escudo de cura no Osa. O Cra tá com escudo de retirada de PA e dano à distância. E o Sarge tá com escudo cubista que dá retirada de PM, alcance. E dano de feitiço, eu acho. Ou dano à distância e tira dano de feitiço, algo assim. O Eka Flip, padrão, né? 4 folhas. O Uper Mago corpo a corpo e o Schellor também corpo a corpo. O Schellor não tá de Crocáligur e muito menos o Uper Mago. O lado curioso, mano, é que o Uper Mago recebeu a potência do Eka Flip ali. A Roda da Fortuna. Bora de Bresk, Rosila? Sempre de Bresk. Não tem jeito. O Uper Mago de sobrecarga rúnica vem aí, né, mano? É muito provável. Tá de agilidade e tá bufado já com o Roda da Fortuna. Sem contar que ele tá enfrentando Oz e Sajda. Vai ter runa até amanhã de manhã, né? Bufou ali já uma... Uma carga do Ébano. Matou a árvore do Sajda. E lá vai ele. Furacão. Propagação. Deve mandar uma impressão daqui a pouco. Botou todo mundo no estado do ar. No próximo turno é impressão e sobrecarga. É, ele vai bater bem, viu, mané? E aí, Gordo. Exclamação. Acho que é config, mano. Exclamação PC. Vez do Sajda. 11 pontos de ação, 6 de movimento. Vamos ver o que vai fazer o Zapping. Ele tem resistências legais. A trava dele tá bem alta. Provavelmente tá jogando de inteligência retirada de PA. E não duvido nada dele tá de... Tá de A, gente, ó. Ok. Salve, salve, Fufuca! Ai, meu Deus. Segura essa. Mais um mês pra conta. Tamo junto, Bruno. Tamo junto, meu querido. Muito obrigado pelo recebo e boa sorte nos sorteios desse mês. E é nóis, mano. O que é Stream Deck é o gato? É o... É o... Mano, é tipo... Ai, mano. É aquele bagulhinho que eu aperto os botões e faz o som, Rosinho. Mas faz mais muita coisa. Além disso. É, ele abre o programa, fecha, começa a gravar, para. Tem um monte de configuração que dá para fazer nesse Stream Deck. É um negócio que facilita muito a vida. O Shellow já deu uma confusão, uma premonição. Vai batendo ali no as do genéu, no tofu, finalizou e é isso. Tipo um tablet. É, não é tablet. É um bagulho com vários botões, Rosinho. Mas é tipo um tablet. Salve, salve, Caião. Que saudade, meu amigo. Por onde andou-se? Ó, o... O Ultimate DZ veio muito bem agora com a flecha desaceleradora. Tirou o PA de vagabundo. Acertou a retirada dos dois, né? O Eka Flip tem 9 de 50 de esquiva. O Uper Mago tem 40. Vai perdendo muitos PA's ali para o Ultimate DZ. E é isso. Sobraram 8 PA's para o Uper e 9 para o Eka. A situação dos caras acaba ficando complicada, né, mano? E o Crad em Trave vai provando que tem o seu valor por aí, mano. A Eka já começou invocando o gatinho de cura. E vamos ver como é que segue. É um bagulho de beatbox? Pode ser, Rosa. Vez dele. Gia do Abismo. 12 pontos de ação, 7 de movimento. Lá vem ele para cima. Colocou o Tofu. Mandou tudo que tinha para mandar. Colocou também o Gob Albino. Vai tirando o PA's ali do malandro. E ok. Nossa, mãe. Muita runa para o Uper Mago, hein? Deu a impressão. São 5 runas na mão dele por enquanto. Ele só tem 6 PA's e 1 PM. Está bem complicada a vida do Uper, né, velho? Perdeu bastante PM para o Jean, para o Saad e para todo mundo. Mandou a sobrecarga no Krah. Tem 3.077 de vida do Krah. 3.500 a vida máxima dele. Está bastante erodido ali pelo Eka Flip, né? Mas... Não apanhou muito, mano. Esse Krah está com 47% de resistência ao ar. É muita coisa, velho. O Oza tem 33% e o Saad dá 45%. O time dos caras aí veio preparado para o Uper de ar, né? O Oza é o mais vulnerável ali ao ar, mas ainda assim está boa a coisa. Vamos ver o Zeppin. 14 pontos de ação e 6 de movimento para ele. Vez do Wale. 14 pontos de ação, 3 de movimento e 1 sonho. O Uper já está na bosta. O Uper está na merda, mano. 1.859 de vida para ele. O Scheller tem 14 PAs, mas é de retiras, né, mano? Já pode mandar o GG? Mano, eu acho que pode, velho. Esse, inclusive, é um dos times mais fortes para o time da Stanley, né, velho? É uma das equipes mais poderosas dos caras. É que o Xangai não está jogando esse jogo, porque eu estou com a impressão de que o Xangai está ausente no dia de hoje, na estreia da competição. Provavelmente por algum motivo pessoal, alguma coisa de trabalho, alguma coisa assim. Ele não deve estar online. Ou ele está jogando em outro jogo, mas pelo que eu vi ele não está online aqui, não. Mas imagina que o Xangai é o Men Krah, que estaria nessa equipe. O Jean, né, o Axel, é o Men Oza, tá com o Oza. E aí sobra o Sajda do Zepink, pô. É Sajda, né, mano? Não tem jeito. E o Zepink é um jogador completíssimo. Olha aí, ó. Olha o Krah, mano. O Krah está arrebentando, pô. Ele acabou com o Eka agora e bateu muito, mano. O Eka tem 38% de resistência a água e tomou um daninho aí, velho. Pega a mão de São Vudu, o bagulho fica louco, pô. O Eka veio, se puxou. Deu o Saltitante e vai dar contra-golpe no Uper Mago. Com sorte, né? Mandou a contra-golpe. Mas a situação deles está difícil, ó. Porque agora o gatinho, por exemplo, não vai conseguir curar o Uper. Mas também já não curaria muito, né? Colocou o Feitiço do Destino ali na frente do Uper e beleza. Se curou pelo gato. Um gato! E vamos ver, velho. O problema aqui, só para o time da Stanway, é que a erosão deles é do Krah e geralmente não é tão usada, né? Essa erosão não é tão comum de ser usada. Salve, salve, Rafa! Bem-vindo, meu querido! Tudo bem com você, mano? Lá vem o Jean, vai bufando ali Papatudo Cargas, passa o veneno da Maldição Vudu ali. Quando retira o PM, entrou o Dano Fogo. Agora bufou a Tofu Carga para o 3. Ele tem 6 pontos de ação, colocou o Tofu Dourado. E, mano, está batendo muito o Jean, velho. É o famoso set de Agilidade Terra, né? Que a gente gosta no Oza. Olha aí, mano. Função, funcionou a primeira, funcionou a segunda, batendo no gatinho junto. E é isso. Mano, de repente o Super Mago estava tecado e agora olha como é que está o EK Flip, velho. É muito dano, mano. É sério, é absurdo o tanto de dano que os caras batem, velho. Juro para você, mano. É muito forte, é muito legal. E no maior estilo possível de From the Abyss, a gente acompanha a Stenway aqui. Tofu Melânico finalizou o Gato da Cura, bateu no Eka, se rebobinou. E é isso. Quem joga na sequência é o Gob Melânico e depois dele o Uper, né? O Gob não vai conseguir fazer muito, eu imagino. Travou lá o Guardião Elementar do Uper Mago ainda. Bateu muito nele também. 13 pontos de ação para o Uper. Agora tem um pouco mais de PA e um pouco mais de liberdade, né? Mas, pô, olha a diferença entre os times, né? Está o Uper Mago e o EK Flip, mano, chumbado até os dentes. E do outro lado está todo mundo tranquilo ainda, pô. O Krah tomou menosão, né, mano? Dá para dizer também que está tão tranquilo. 3 mil de da máxima para ele. Só que agora também não está mais erodido. O Uper foi, deu a polaridade, trocou de lugar, vai batendo no Krah. Ficou do lado do seu Shellor e é isso. Bateu bastante esse Uper também, né? 300, 600, bateu mais de 1.000 de dano no turno. 1.994 a vida do Krah. 2.987 de vida máxima para ele. E quem joga na sequência é o Zeppin. O Krah também se der bombeira morre, viu, mano? Isso que ele tem 47% de resistência ao ar, mano. Olha o tanto que está batendo esse Uper Mago. Considerando toda essa resistência do Krah, velho, o dano do cara está insano, tá? Já veio a Inflável por parte do Zeppin. Ele passou a maldição voodoo, acertou o Whale. Acertou todo mundo, mano. Acertou todo mundo com a maldição voodoo. E aí é complicado, assim. 1.300 de vida para o Ekaflip, pô. Vez o Shellor, mandou o soco de Shellor no Krah. Vai tirar os PA do Krah e bater nele também, né? O dano do Shellor não está ruim não, tá? Considerando que ele estava tirando o PA aí naquela hora, pô, ele nem está de retirada não. Ele está fuage, mano. Mano, se tivesse de Agile Croca, hein? Croca com Eba, não teria matado, tá? São dois Ebanos, mano. Existe um mundo que o Krah morreu, velho. O Krasbobea morreu. Nossa, o Krah viveu. 93 do Falas salvaram a pele do Ultimate DZ, mas o jogo que estava... Alguém já mandou ali, né? Pode mandar GG? Olha aí, existe um jogo, tá, mano? Ultimate DZ joga agora. Vale dizer que no agregado, né? O placar agregado, a Stamway ganhou duas partidas e perdeu uma. São seis partidas ao total. Essa é a fase de grupos da competição, então eles vão somando pontos aí. E no final da fase de grupos, depois que todo mundo no grupo se enfrenta, acho que os dois primeiros, ou só o primeiro classificado de cada grupo, joga as fases finais. Botou uma retirada de PA, bufou a cuidade absoluta, vai batendo ali com flecha fulminante e deu também a flecha de mobilização, tirando o PM. Quase matou o Eka Flip, velho. Duas situações de quase morte, hein, mano? O Eka ficou com 29 de vida, o Kra com 93, o Kra vai morrer agora. O Eka pode mandar até um tudo ou nada pra curar os seus aliados, é o que ele faz. Aí já cura 500 de vida de todo mundo ali, bate mais um pouco ali no Kra, bufou a sorte nele próprio e o amortecimento vem aí pra finalizar o Kra. Beleza, o Eka Flip jogou muito bem agora, finalizou, ganhou 600 de escudo graças ao Domacuro, tomou um dano ali da retirada de PM do Sajda, do Veneno do Sajda, né? E é isso, mas o Gia do Abismo agora, ele tem meio que o dever de matar esse Eka Flip no mínimo, só que o Eka Flip usou sorte, né? Então ele teria que bater, nossa, ele não vai bater 2 mil nesse Eka se bobear não, hein, mano? Vamos ver o que vai fazer o Gia do Abismo, liberou o Eka Flip lá pro lado do Super Mago, ele tem 4 invocações em camp aí, é, Dorigami, falei Domacuro, Rosi? Perdão. Mandou o Chicote, mandou o Pilão Lanoso, empurrou mais uma vez, são muitas invocações na mão do Jean, entrou no modo Tofu, bufou PM pra rapaziada e mandou a depenagem pra causar mais um dano em todo mundo ali, ó. O Tofu Gordo vem, vai batendo em toda a equipe da Unijambistas, e aí tem 400 de vidro do Eka Flip, 3 mil de vidro do Scheller e 1.600 de vidro do Super Mago. O Tofu Albino, o Gobal Albino não conseguiu chegar pro pagode, mas o Tofu Melânico vai chegar. Mano, ele não matava o Eka Flip, então passou a bater no Hooper, porque o Gob Melânico aqui não chegaria no Eka. Então o Gob deve fazer o S do Senna aqui e bater no Hooper ou matar? É, tem que bater no Hooper, não tem jeito não. Matou o Guardião Elementar e foi pra cima do Hooper Mago. Ok. Vez do Hooper, 13 pontos de ação, 5 de movimento. A coisa que tava boa demais pra Stam é esse que complicou aqui, mano. Se complicou muito, muitos méritos da Unijambistas, velho, que tá enfrentando um time desgraçado, nem tem muita esquiva assim nas coisas, né? Tem um pouco de esquiva PM aqui, o Hooper Mago tem bastante, 133. O Eka tem 50, 89, não tem muito não. E o Scheller tem 40, 113. Vamos ver quanto é que vai se curar esse Hooper Mago e vai bater bastante no Sajda agora, ó. Dreno Elementar, nossa, mané. Runificação, sobrecarga runica ali, veio muito forte, hein, velho. 1.300 e um monte de dano no Sajda. O Hooper Mago dos caras é brabo, tá, mano? Eles tão jogando muito bem, mano, mas aí o Sajda vai fazer coisas de Sajda. Acho que ele finaliza o Eka e bota tudo em pé de igualdade aqui, se dá pra chamar de igualdade, né? Que aí a vantagem vai voltar muito favorável à equipe da Stam aí, se o Sajda finalizar o Eka, né? Mas acho que finaliza sim, o Hooper também já tá indo de ralo. 3 APs pro Zeppin. Nossa, mané, esse cara aqui não é pra ele morrer, velho. Não é pra ele morrer, mano. Não tem super poderosa pra matar ele no veneno. E é isso, 4 de vida no Eka Flip, 844 de vida no Hooper Mago, 2.339 de vida para o Whale, o Xelor. 11 PAs e 4 PMs pra ele, tem um sincrinho ali interessante, bom job interessante. O Eka Flip ainda vai... Não, o Eka Flip morreu, velho. O Eka Flip vai tomar dano do tudo ou nada, então ele morreu. Não se preocupem, rapazes, o Eka Flip tá morto. Ou não, né? Porque o Xelor colocou uma cenoura aqui pra curar o Eka. Mas eu acho que, sinceramente, não vai ser suficiente a cenoura perto do dano que vai entrar tudo ou nada. Mas era a única chance que o Xelor tinha de manter seu Eka vivo. Acho que ele fez o certo. Mano, viveu, velho. Puta que pariu, viveu, mano. 58 de vida. Ele foi curado muito pela cenoura ali, mano. Ah, curou quanto? 114, ó. Ele foi curado em 114 e tomou só 60 de dano. Absurdo, pô. É porque ele não tá com o Roda da Fortuna bufada, né? Então o dano não veio tão alto nesse tudo ou nada que veio pra ele agora. Curou bastante o Eka Flip. O Uper, né? O Eka morreu, mano. Não tem jeito. Ele não vai ficar vivo. Mas vai deixar o Uper Mago numa situação um pouco menos pior. Finalizou ali o Gob, tomou mais um dano, continuou vivo. E agora quem joga o Jean. Mas se eles não tomarem a Sincrada, eu acredito que eles ganham sem maiores dificuldades. Mas assim, buscaram, hein, mano. Jogão, tá? Finalizou o Eka. Vai finalizar o Uper também, mano. Nossa, matou os dois GG. Jean do abismo, né, velho? GG ando abismo. Não tem jeito. GG, né? É isso, mano. Matou o Uper Mago, matou o Schelller. Agora é 2v1. Aliás, o Uper Mago e o Eka, né? O Schelller tá vivo. Fala tu, Gabe. Oz e Sagda, né? Os dois malucos do Doffos. Quer mais do que isso na mão? Ainda dos caras que sabem jogar? É complicado, né, mano? Mas é. Tá liberado lá pra todo mundo. É o melhor time dos caras, não tem jeito. Além de ser o melhor time dos caras, é uma compra extremamente forte. Esqueci o que eu ia falar. Ô, Gabe, eu tô falando. A idade tá te pegando, mano. A idade tá te pegando e você não tá acreditando em mim, né, velho? Olha o Sajda finalizando o Schelller ainda, ó. ZK. Você tem deusa de vida, no Schelller. GG na tela. Um excelente jogo, mano. Foi disputadíssimo. Quase que o time da Stanley se complicou ali, mas o dueto Sajda e Oza deu definitivamente conta do recado. E, pô, o Schelller não consegue matar os dois agora, mesmo com aqueles cinco. É impossível. Até matar só o Sajda já tá bem ruim. 45% de resistência ao ar. Mas o Sinkrão tava grande, tá? Paralho, vai Sinkralçar. Não, não vai. 3 AP, né? Pô, o cara é bom, mas não é 2, né? GG na tela, galera. Nice game. Você que tá vendo pelo YouTube, não esquece, mano. Deixa o like aí. Se inscreve no canal, dá uma comentadinha, que eu vou te responder com o maior carinho do mundo, velho. Essa é a Zest Cup. Um campeonato que se assemelha muito ao Goal Terminator, né, velho? Um Goal Terminator moderno. E é bacana demais de ver esses caras jogando juntos, né? Que geralmente eles também se enfrentam lá no KTA e aqui eles jogam juntos, o que é muito legal, velho. Vai ser finalizado ali o Schellor pelo... Botou o Schafer hoje ainda só de trotas, mas o Schafer não bateu. É isso. Obrigado a quem assistiu. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Fui.